Para você que está em busca de imóveis sob medida, você tem que comparecer a Home Fair de 21 a 25 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, lá no Parque Shopping Barigui. A Canza, imóveis sob medida, também estará presente nesse evento e olha, eu te falo, essa é uma oportunidade para você conhecer de perto os lançamentos, né? As maiores fábricas, as grandes lojas estarão presentes, mostrando para você, Cliente Shop Tour, realmente sobre os produtos, os lançamentos, os serviços, as tendências e as condições de mercado, assim que realmente vale a pena você conferir de perto e ter um móvel novo na sua casa, no seu apartamento, no seu escritório, tudo realmente com espaço de aproveitamento e olha, dicas legais mesmo com as cores que estão usando hoje no mercado e realmente vale a pena você conferir. Bom, dica interessante, entrada pelo estacionamento ali da 277, porta a porta com o Parque Barigui, né? Fica dentro ali do Parque Shopping Barigui. Olha, a Home Fair é uma feira que vai acontecer então repetindo para você, anota aí, de 21 a 25 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, vai até as 10 horas da noite. Olha, essa é uma grande oportunidade, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Home Fair!